Pouso, óleo, vexão Desce a noite inteira, mas dança direito Aliás, pelo artigo 120 O cavaleiro que fez era o seguinte Subir na parede, dançar de pé pro ar Bora na bebida, se querer pagar Usar da umbicada de madeira por casar Prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã Será destino a menos censurado Se balançar o corpo, dá na mão do delegado É Aliás, pelo artigo 120 O cavaleiro que fez era o seguinte Subir na parede, dançar de pé pro ar Bora na bebida, se querer pagar Usar da umbicada de madeira por casar Prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã Será destino a menos censurado Se balançar o corpo, dá na mão do delegado Pouso, óleo, vexão O ambiente exige respeito E nos estatutos da nossa gavira Nessa noite inteira, mas dança direito Pouso, óleo, vexame O ambiente exige respeito E nos estatutos da nossa gavira Nessa noite inteira, mas dança direito Obrigado Obrigado